Olá, boa tarde, meio-dia, 31 minutos agora, hora de saber as notícias da nossa região. O trânsito provocou pelo menos três mortes na região no fim de semana. Uma das vítimas foi sepultada hoje pela manhã aqui em Rio Claro. O ciclista Cícero Otávio Queiroz morreu ao bater a bicicleta em um carro na rodovia Washington Luiz. O ciclista estava na contramão. O acidente aconteceu no sábado. E um capotamento na SP-147, estrada que liga Piracicaba à Limeira, provocou a morte de uma pessoa e deixou outras três feridas. O acidente aconteceu na manhã de domingo e ainda tem as causas desconhecidas. E em Araras, a colisão entre um carro e um caminhão matou um pai de família e deixou uma criança de seis anos ferida. O acidente foi na rodovia Wilson Finardi, que liga Rio Claro a Araras. Como você vê aí nas imagens, o caminhão ainda está no local. Familiares das vítimas informaram que o motorista Lorival Ferreira de Jesus tinha 34 anos e estava dirigindo alcoolizado. A criança que estava no carro seguia internada com uma das pernas quebrada. E o trânsito na região também dificultou a vida de muitos motoristas. Veja só o que aconteceu em Limeira. Um caminhão carregado de laranja interrompeu uma das avenidas mais movimentadas da cidade. A avenida Major Levy. A quinta roda da carreta desengatou e toda a carga foi parar no chão. O acidente não foi grave, não deixou feridos, mas provocou aí essa cena inusitada. Mais imagens desse acidente você encontra no portal de notícias policiais da região, que é rapidonoar.com.br. E falando em trânsito, o motorista deve ter atenção redobrada no acesso da rodovia Washington Luiz a Rio Claro. É que obras acontecem no local. A obra, que é realizada na rotatória da avenida Tancredo Neves, no acesso à rodovia Washington Luiz, tem o objetivo de facilitar o tráfego de veículos de grande porte e dar mais fluidez ao trânsito. A obra consiste no alargamento das faixas e redução do canteiro central na área da rotatória, para eliminar o ponto criticado por motoristas, ciclistas e pedestres. Os trabalhos acontecem diariamente entre as nove da manhã às cinco da tarde. A concessionária responsável pelos serviços reforça a necessidade dos motoristas redobrarem a tensão, manter a distância de segurança do veículo à frente e reduzir a velocidade, já que em alguns pontos o condutor deve trafegar por apenas uma faixa. E essas obras devem ser concluídas ainda nesse começo de semana, entre hoje e amanhã. E quem usa a rodovia Limeira Cordeirópolis já tem hoje uma condição melhor de tráfego. As obras de duplicação da ponte, que faz divisa entre os municípios, foram concluídas. E o trânsito já está liberado. O motorista não precisa mais usar o desvio por terra, que vinha sendo a alternativa nos últimos quatro meses. E veja agora o que também é notícia hoje na região. Vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira. A violência contra a menor tem mais de uma denúncia ao dia. Destaca hoje o Jornal Todo Dia de Americana. Os dados são regionais e o número já é quase a metade de todos os registros do ano passado. Em Santa Bárbara do Oeste, eleições, 25 partidos estão aptos para a disputa na cidade. Agora falta menos de um ano para o novo pleito. Na Gazeta de Limeira, destaque para a final do Campeonato Amador. O título do Santa Cruz é dedicado a João Ferraz, comentarista esportivo que morreu neste ano. É o quarto título da equipe no Campeonato da Cidade. Em Engenheiro Coelho, obras de construção de nova creche são iniciadas. Destaca o Jornal Semanal. Investimento de mais de dois milhões de reais tem recursos do PAC. E a construção deve ser concluída em nove meses. E um incêndio destruiu cerca de 40 hectares de um canavial da região no fim de semana. O fogo pegou grande parte da área canaveira, que é de propriedade da usina Iracema. A queimada destruiu a plantação, que ainda não estava pronta para colheita. O fogo também chegou a avançar em área da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, como você vê aí nas imagens. O controle da queimada durou mais de uma hora e exigiu o trabalho de agentes da Defesa Civil e da Brigada de Incêndio da própria usina. E você está à procura de emprego? Quer começar a semana em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então veja as oportunidades que você encontra hoje em Codeirópolis. Motorista, soldador, químico, contato publicitário, designer gráfico, assistente contábil, operador de retroescavadeira e montador. Os interessados devem procurar o Balcão de Empregos na Praça Francisco Orlando Estoco, número 35 no centro. Para mais informações, o telefone de contato é o 19-3556-9900. E em Santa Bárbara do Oeste tem oportunidade de qualificação profissional para a área de aprendizagem industrial. O Senai da cidade abre hoje, daqui a pouco, a partir das duas horas, as inscrições para cursos que são de graça. Para participar do processo de seleção, é preciso ter no mínimo 14 anos e o ensino fundamental concluído. Mais informações sobre as vagas você encontra na página do Senai na internet, que é sp.senai.br barra Santa Bárbara. O prazo de inscrição segue até a próxima sexta-feira, dia 14. E a partir de hoje também já está liberada a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda. Quem tem dinheiro para receber da Receita Federal deve consultar pela internet, na página que você vê aí na sua tela, ou pelo Receitafone, que atende pelo 146. Os valores das restituições deste lote podem ser sacados a partir da próxima semana. Liberação do dinheiro acontece no dia 17. O quinto lote de restituições deve pagar mais de 2 bilhões de reais. É o maior lote já pago na história da Receita. Agora você vai conhecer uma criação bem diferente que existe aqui em nossa região. São abelhas sem ferrão. Isso mesmo, são espécies do inseto cada vez mais criadas em razão do manejo fácil e do baixo custo. Meliponicultura. Esse é o nome dado à criação de abelhas de espécies diferentes. Abelhas conhecidas por não ter ferrão. Através da evolução, o ferrão se atrofiou e perdeu a grândula de veneno dela, então ela é chamada comumente de abelha sem ferrão. Marcial é meliponicultor há 3 anos. Em sua residência, cria várias espécies dessa abelha diferente. Essas abelhas estão em extinção, o pessoal está aumentando a área agrícola e está desmatando muito. E elas são muito seletivas, tem determinadas árvores que elas precisam para pegar o pó e o necre e constantemente polinizá-las. Uma das vantagens de criar a abelha sem ferrão é que você pode ter esse contato direto com os insetos. A criação pode ser feita até no quintal da sua casa. O mel é muito valorizado, ele tem mais inibina que os outros meios, ou seja, mais antibiótico natural. Então ele é muito procurado e valorizado por isso. E o prazer de ter contato com esses insetos. O crescimento dessa prática pode ser notado pelo número de inscrições, que o encontro voltado à meliponicultura obteve em sua primeira edição em Limeira. A intenção é que o município possa um dia sediar um congresso sobre o assunto. O estado de São Paulo, no modo geral, é muito carente nesses encontros. A ideia depois é tentar partir para uma associação, etc, etc. Para no futuro a gente trazer um congresso paulista para a cidade, para a gente tentar divulgar mesmo essas abelhas. Olha, com ou sem ferrão, com a associação de produtores ou não, vale lembrar que as abelhas têm uma função importante na natureza. Elas são polinizadoras de plantas, permitindo a floração e a produção de sementes e de frutos. Agora o Região Notícias tem um recado para você que é músico. Estão abertas as inscrições para mais um Festival Nacional de MPB em Limeira com temática afro. O Feste Afro 2011 tem uma premiação de R$ 11 mil. O festival reúne músicos de todo o país com apresentações de canções que tratam nas letras o preconceito racial e as conquistas do povo negro. Nesse ano, o festival acontece nos dias 19 e 20 de novembro. Para participar, é preciso conhecer o regulamento e preencher a ficha de inscrição no site festivaldobrasil.com.br. E em Americana, a partir de hoje, as crianças podem se divertir com os novos jogos da Ludoteca, um espaço na Biblioteca Municipal destinado à coleção de jogos, brinquedos e livros. São dezenas de novos títulos e muitos lançamentos. A Biblioteca em Americana fica na Praça Comendador Miller, no centro. Olha uma última informação, a greve dos bancários continua, já são 13 dias de paralisação e qualquer mudança nesse quadro só vai acontecer depois que o sindicato negociar com a Federação Nacional dos Bancos. Isso deve acontecer amanhã em assembleias por todo o país. A greve fez com que o movimento nas lotéricas aumentem bastante. A gente já mostrou aqui no Região Notícias as dificuldades, principalmente dos aposentados, para pagar as contas e receber a aposentadoria. Agora há pouco era essa cena nas principais lotéricas de Araras. Muita fila e o tempo de espera era até de meia hora. Mas não tem jeito, o consumidor que paga suas contas deve mesmo ter paciência. Outras notícias da região você encontra em nosso portal na internet, o tvclaré.com. Uma boa tarde para você e um bom começo de semana.